Música A dica de hoje vem direto aqui da fábrica dos óculos A fábrica dos óculos que além de se preocupar com a sua saúde Se preocupa com o seu estilo E antes de nós darmos a nossa dica Uma dica feminíssima, super quente Nesse mês de agosto, que é o mês dos pais A linha toda da Mormais está com super descontos Preços assim arrasadores E se você disser ainda que a nossa telespectadora que viu aqui o programa Além do desconto, ganha mais 5% de desconto Super valendo a pena, não é? Mas a nossa dica hoje é Stepper Stepper que nós já apresentamos aqui no programa Que é uma marca muito bacana Porque as armações, gente, são super leves Elas são de titânico, fibra de algodão Então a gente nem sente elas no rosto E chegaram muitas novidades da Stepper E eu quero avisar as pessoas que estavam procurando por este modelo aqui Que foi muito procurado aqui na fábrica dos óculos Agora este modelo chegou em várias cores A Stepper que além de nos trazer muito estilo Ela traz muito conforto na hora do uso Porque não pesa absolutamente nada A fábrica dos óculos não é uma fábrica É uma loja para consumidor final Aqui você encontra as melhores marcas do mundo inteiro Pelos melhores preços Contando com a orientação do professor Enel Que já está há mais de 30 anos Trabalhando com ótica e é referência Quando nós falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul A fábrica dos óculos, além disso, possui alguns produtos exclusivos Como o óculos para maquiagem Que resolve mesmo e vale muito a pena E também é o único lugar que faz aqui no Rio Grande do Sul A lente de grau para óculos de mergulho Então para os mergulhadores de plantão Já dá para botar grau no seu óculos de mergulho A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant E agora fica então com as imagens Da Stepper A Stepper que tem como diferencial Ser super leve Porque ela é composta de titânio E fibra de algodão Então não pesa absolutamente nada E tem óculos masculinos e femininos E tem óculos de mergulho E tem óculos de mergulho E tem óculos de mergulho